Fala galera, quem aqui fala é o Gustavo L E hoje eu tô no episódio 3 O tutorial de como fazer uma cartoon Pra sua skin do Minecraft Aí no Youtube E Eu não disse nos outros vídeos O programa que eu uso é Paint 2Sight E, então, olha, eu vou ver Se eu consigo encontrar, eu vou deixar O download dele Aí na descrição de todos os vídeos Tá bom? E, então, é isso Agora vamos começar o vídeo, de novo Primeiramente, clica em Linework Varinha Essa varinhazinha aqui, ó Aí você seleciona o rosto Olha, tá vendo que não deu certo? Clica aqui Arruma aqui, ó Viu? Isso aqui vai selecionar o cabelo Eu não quero selecionar o cabelo Então eu arrumo Arrumo Aí, deu certo Aí eu faço assim Eu clico em aqui Pincel Aí você seleciona O tom de pele Que você Que você Quer ter Pro seu skin Então Você seleciona o maior Opa Mouse aí Tem que ser Tem que ser Círculo simples Pronto Eu Vou pegar aqui Uma Cor mais clara Assim Porque eu gosto mais assim Então Vocês vão pegar o Airbrush Aumentar um pouquinho o tamanho Selecionar um tom mais escuro Passar aqui Assim Aí vocês vão pegar Aqui no meio Vão pegar um tom mais Claro E vão passar aqui Só que não tão claro Porque senão fica estranho Assim Aí vocês vão pegar O mais escuro ainda Que esse daqui Vocês vão deixar Menor Aí você faz assim 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 Vocês vão selecionar Novamente Esse daqui Vão dar uma ajeitada Aí vocês vão passar O blur Só um pouquinho Não passa muito Senão fica ruim Agora fazendo aqui O efeito Do olho Esse efeito É assim Você vai pegar Essa cor aqui Mais escura E você vai Tipo assim Mais ou menos Aqui ó Você vai diminuir o tamanho Depende De jeito que você preferiu Aí você faz assim Você vai passar aqui Com o Airbrush Não Assim fica muito estranho Aí eu deixo assim Se você achar que ficou meio estranho Muda a cor Às vezes fica assim Às vezes fica estranho mesmo Parece que ele tá roxo Às vezes Vai melhorar isso Calma Deixa assim ó Mais ou menos Até aqui Tem que ser uma cor mais escura Assim Pega o blur Passa aqui Aí você Passa assim Pra ficar mais claro Porque se vai ficar muito escuro Vai ficar feio mesmo Você pode aproveitar E pegar Essa cor daqui Que você usou Deixar bem menor Deixa assim ó Não Pera aí Airbrush Assim Você passa aqui ó Mãos aí Estão passando Aspirador Agora Então não põe na casa Não Então Tem que passar O aspirador O aspirador De todo mundo Olha Você pode deixar assim mesmo Ou você pode fazer mais detalhes De sombras e tal Mas Só vou fazer mais uma coisinha Aqui Que é a parte da sombra do cabelo Deixar tipo assim Airbrush Deixar bem pequeno assim ó Tipo 10 Não 14 Não 20 Assim Aí você deixar assim ó Não importa se ficar escuro assim A cor é muito escuro Não Isso aqui é o máximo Porque você pode deixar escuro Porque se deixar muito escuro Aí fica ruim mesmo Se você deixar assim ó Aí fica bom Você pode deixar assim Mas Eu aconselho a passar blur O blur Ele só deixa menos Destacadas Essas linhas aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo A gente partiu Olha só Viu o que o blur faz? Meio que ele mistura As duas cores Que tá aqui ó Aí deixa menos destacado Assim Você vai passando Até Então você achar que tá bom Assim Pronto Pronto Viu? Agora Agora Você vai Picar aqui Aqui Agora você vai selecionando tudo Eu vou avisando As áreas que você quer deixar branca Por favor Se você quer que funcione o seu desenho Selecione Elas Porque senão Vai dar um bug Segundo Penton Penton E pro mouse É aqui Essas áreas brancas Aqui ó Elimina elas Elimina Tá brincando Só você Não é eliminar Só você pegar o mais branco Daqui ó E pin Tá Pronto Agora Seleciona Eita Você tem que Pra selecionar Você tem que ser Online work Mouse aí Aí você Você seleciona O que vai ser Preto Aí você seleciona Tudo que vai ser Da cor Que você vai pintar Entendeu Quando eu tiver assim É difícil Selecionar Você apõe a câmera Mais perto Aí ele seleciona A roupa dele Eu vou fazer preta Então Selecionando Aqui Espera aí Vou pintar Só os olhos Por enquanto Que eu tenho Que fazer uma coisa Pronto Aí eu vou selecionar Aqui Você não precisa Fazer isso É que eu Resolvi Fazer uma coisinha Aqui Selecionar Aqui Eu vou selecionar Aqui ó Pra fazer uma coisa Mais ou menos Assim Como se fosse Um casaco Uma camisa Por baixo Pronto Só no control Tá uma arrumadinha Assim Agora você Deixa eu Tomar com isso Isso aqui Vai ser branco Também Então Eu vou selecionar Eu vou começar a fazer o casaco Mas antes Vocês selecionam Tudo Normal Pra você Purar as cores Eu acho que vou fazer a sobrancelha Mesmo Usando Flat Os ferrinhos Aqui acontece Arruma se você quiser Porque as vezes Não dá nem pra perceber Olha só Mas no caso aqui Como dá pra perceber Depois eu arrumo Não Não precisa Na verdade O som É um tutorial Isso Aí se seleciona a cor Pinta Pega Aqui o Crayon Aqui seleciona o Flat Aí você pega uma cor Mais clara E faz assim Simples assim Isso aqui você não precisa Fazer muita coisa Não Só faz Tipo efeito sombra Se você quiser Vou deixar só assim Já tá com 3 minutos de vídeo Tá bom Aí eu deixo assim Agora eu vou selecionar isso aqui Eu vou pintar da cor Aqui eu vou fazer Você pode deixar claro mesmo Que depois fica escuro Pincel Mentaste Eu vou deixar o olho Pra agora mesmo Eu vou fazer o olho primeiro Aí você faz assim Com o airbrush Você pega o preto Mesmo Preto mesmo Aí você puxa aqui Olha Só fazer isso Na metade do olho Você pode fazer Se você quiser fazer Se você quiser fazer Um efeito de luz Você pode Mas é que eu vou deixar assim mesmo Olha só como é que ficou Opa Eu tenho que arrumar isso As coisas acontecem Praticamente o rosto já está terminado Agora eu vou fazer aqui Agora eu vou fazer aqui Agora eu vou fazer aqui Aqui ó Como tá branco mesmo Você vai deixar branco aqui ó Se você for deixar Mesmo assim Qualquer coisa Isso aqui você tem que selecionar E fazer a sombra aqui Aí aqui você deixa tipo Um branco Assim mais escuro Pega o pincel Pega o pincel Puxa Agora tem que deixar menor Deixa assim Aí você pega o airbrush Pega o pincel Para não ficar muito feio Feio assim Do jeito que tá Isso ficou estranho Se você deixar assim Fica estranho Aí você pega o bolo E passa aqui ó Disfarça Não Não é meio que mistura Mas eu já falei isso Agora aqui ó Eu vou pra essa parte aqui ó Do pescoço Que é O espelho Mas antes eu tenho que selecionar Quase que eu esqueço Aí é só você fazer aquela mesma coisa Só que agora você vai fazer meio diferente Você vai deixar assim Trinta Quarenta Cinquenta Cinquenta já tá bom Aí você pega Um tom mais escuro Assim Aqui Aqui Aí você vai fazer Você vai pegar Um tom mais escuro ainda Deixar tipo Um menor Aí você vai passar Aqui Rapaz Na mão Meia Se você achar que ficou muito Estranho Assim Tipo o meu Que ficou um pouquinho É isso aí Aí você Vai lá e passa Blur Assim Tá vendo Que ficou assim Mais claro Aí você vai pegar Uma cor assim Mais clara Pegar o Airbrush E passar Aqui ó Airbrush Não era Airbrush Não era Airbrush Assim Aí você Seleciona aqui Essa cor E pinta Essa parte aqui Um pouco mais escura Um pouquinho mais Tem que ser Isso por quê Né O que é que é O efeito de sombra Mano O efeito de sombra Mas aí Eu tava falando com a minha irmã Agora Olha só isso Por enquanto Nessa parte Agora eu vou fazer aqui Você Clica aqui Alignor Seleciona Como eu vou fazer preto Não preciso fazer muita coisa não É só você pegar Pintar tudo de preto E pronto Tô brincando Tem mais coisa ainda Eu sei de uma coisa bem legal Que eu desenvolvi Que eu desenvolvi Sai o Phantom Dessa vez Agora você vai Pegar uma cor Mais clarinha Mais clarinha Que o preto Assim ó Tipo assim Cinso muito escurão Então eu vou pegar o eye brush Que é mais ou menos Uns 70 Aí você vai fazer isso Se você achar que ficou muito claro Apaga E pega uma escura Assim ó Assim Isso Calma que isso aqui Não vai ficar assim pra sempre Vai ficar mais bonitinho Você vai ver Mais bonitinho É o jeito que eu falo Vai ficar melhor Assim ó Isso aqui tá meio feio Assim Mas você não viu Como é que vai ficar ainda Ó Assim fica feio Mas suro bem Porque você vai passar Blur Nosso amigo Blur Assim Viu como é que ficou Olha lá Esse que é um efeito legal Isso que eu chamo de feio legal Então Tá tipo Praticamente Pronta né Mas ainda falta o que? O óleo Claro Acharam que eu tinha esquecido? Não Não esqueci Você vai pegar o airbrush Assim ó Bem clarinho Você só vai passar Assim ó Na metade Na metade dessa parte Assim ó Mais ou menos E quem será que vai ser O ajudante Desse Desse Feito É obviamente Blur Aí você deixa Agora você não vai usar o Blur Você vai deixar mais escuro E pegar o airbrush Pegar uma coisa bem pequena Tomar cuidado Fazer assim ó Assim ó Assim ó O Blur Eu falei que você não ia usar Mas só clica 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 Até a exência Clica 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 Assim E tá praticamente pronto Agora Então é isso galera Esse é o nosso terceiro tutorial De como De como fazer Esse daqui Esse A coloração Do nosso Cartoon Mas o próximo tutorial Vai ser O fundo O fundo E só Porque eu não vou fazer Aqueles efeitos De luz Nele Não vou Só vou fazer o fundo Então galera É isso Valeu Falou E Tchau 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 Tchau